O inverno é o período de estiagem, nem bem começou e o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas já tem registrado uma alta demanda de ocorrências em incêndios. A Ana Cristina Santos conversou com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas e tem mais informações. Pois é, inverno se aproximando, período de seca de estiagem também. Com isso, aumentam as queimadas, os incêndios em pastagens, também nos terrenos baldios. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Tenente, o Corpo de Bombeiros também tem registrado já muitas ocorrências para controlar incêndios. Sim, a gente começou a temporada dos incêndios florestais por conta do clima seco, da baixa umidade do ar. Esse final de semana a gente teve o acionamento na madrugada de domingo na cidade de Água Clara, onde teve um incêndio no lixão e a gente está com uma equipe lá monitorando a questão do incêndio. O incêndio teve a sua grande proporção na madrugada de domingo, de sábado para domingo. E pela manhã de domingo a gente já conseguiu diminuir as chamas. E a gente está agora lá com uma equipe de monitoramento na cidade de Água Clara, justamente para a gente não ter a regnição dos focos de incêndio. São incêndios que foram provocados ou não? Então, a causa desse incêndio no lixão ainda é desconhecida. A gente sabe que o material depositado lá, muito material orgânico, pode ter a geração de gases. E pode ter até uma questão de combustão espontânea. Mas a gente só sabe que teve esse trabalho e a gente se empenhou em deslocar uma viatura de combate a incêndio lá no município de Água Clara. Teve o apoio da prefeitura municipal e a gente está lá agora somente monitorando. A gente sabe que nesse período aumentam os incêndios e vocês não atendem apenas a região de Três Lagos. Um exemplo aí é a Água Clara também, que ainda não conta com a unidade do Corpo de Bombeiros. É por isso que é importante a conscientização por parte das pessoas que não coloquem fogo em passagem, nos terrenos baldios, porque isso dá muito trabalho para a corporação. Isso sim, Ana. A gente pede aí à população que evite essa questão de queimar lixo, evite essas questões de queimar folhas que estão recolhidas da calçada. Por quê? A questão toda é, esse clima, ele já favorece aos incêndios florestais, muito seco. E ainda mais a gente tem a questão que mais incomoda a população nos incêndios urbanos, que é a fumaça. As pessoas já estão em casas por conta da pandemia, né? E a gente tem crianças dentro de casa, recém-nascidos, pessoas com dificuldade, se tratando da Covid, com problemas respiratórios e ficar inalando fumaça ainda por conta de queimada urbana, já é demais, né? Não dá certo essa questão, né? Então a gente precisa sim ter uma conscientização, conscientizar a população que essas queimadas são crime, é um crime sim, crime ambiental, e a gente pode até imputar responsabilidade quem pratica queimadas. E aqui na região tem um agravante por conta das florestas, né? Aumenta ainda mais a preocupação florestas de eucalipto, né? Então, a gente sabe que é um patrimônio das indústrias papeleiras, né? A gente sabe que é um patrimônio e esse patrimônio é a matéria-prima deles, né? Então eles preservam, sim, eles têm uma equipe, eles têm a sua, vamos dizer assim, o seu batalhão de choque aí para os incêndios florestais, até porque o patrimônio é deles, né? Mas o Corpo de Bombeiros, em parceria com eles, a gente já tem atendido alguns. A gente está promovendo aí um plano de auxílio mútuo florestal, né? Já na fase de preparação que a gente está, estamos mapeando áreas, né? Andei com o comandante, o Tenente Dessá também andou com o comandante aí em várias florestas de eucalipto, levantando os pontos mais distantes da nossa cidade. A gente levantou a questão também de recursos hídricos, de lugares de apoio, de todas as questões de estradas, de condição. Então a gente está fazendo um levantamento, um levantamento estratégico para essa temporada dos incêndios florestais. E vai agora de junho até? A gente vai de junho até pretensões do início de novembro. A gente sabe que o ano passado foi atípico. O ano passado a gente teve incêndios até no final de novembro, né? Porque demorou para chover, né? E a gente está prevendo aí que esse ano, se Deus quiser, a gente não tenha um ano igual ao ano passado. Obrigada, Tenente Cândido. Aí, né, ficou alerta então para a população, para os moradores, para os donos de propriedades rurais, para que não coloquem fogo nas pastagens, nos terrenos baldios. É importante a colaboração de todos. É o que o Tenente Cândido disse. Período de seca, período de inverno, tudo contribui para o aumento, né, das queimadas. Então é importante que cada um também faça a sua parte. a sua parte. Período de seca, período de inverno.